e olha aqui pessoal dá para os macacos não tem vários aqui ó a fome desses bichos olha para vocês verem ó e meu deus do céu que fome hein olha para vocês verem olha tá na minha mão aqui tanto macaquinho e os macaquinhos travessos viu e olha meu deus do céu hein e aí ó a minha mão eu tomando minha mão tomou a banda caiu é mas vocês eu vou falar viu vocês é travessos demais hein vou pegar mais lá para vocês tá bom aqui ó tomo banana aqui ó tomo banana aí olha ó meu deus hein olha um tá com nas costas aqui ó no pescoço olha tá com o filhote no pescoço aqui ó ó ó ó ó ó aí eu peguei nele melhor vai precisar ó mas sim ela tá com filhote nas costas aqui ó ó ó meu deus é o monte segurei segurei que eu vou segura lá minha filhota vai dar para eles aí ó vai não tem medo não é assim deixa não chegam chegar perto deixa eu pegar e não moça tá com medo eu assegura não maior ó eu olha aí meu deus do céu e olha aí eu vou segurar aqui para ele daqui vai fazer a fome desses bichos aqui ó pega mais uma lá muito macaquinho olha aí e esse aqui tá com filhote nas costas meu dedo ó ó filhote nas costas e a outra ele com filhote nas costas ó ó e aí e aí e aí o garrelho descasse um pouquinho para eles o caso um pouquinho na régua lá o segura leva mais perto segura segura não é assim não não é assim não senta saber não segura aqui é só mais brava tá com medo o filhote nas costas desse aqui relacionou aqui ó tá vendo que você está comendo a banana aqui ó aí o filhote não pega não tá vendo aí tá vendo o filhote nas costas e aí é a mãe né é o pai esse aqui ó lá tá bravo mais bravo e aí e aí e aí aí ó ó tá mordendo lá pegou filhote lá olá olá pegou filhote vai levando olha lá lá filha de novo E aí e é e aí é e aí e e aí é e aí a E aí e aí é e aí E aí E aí é os cabeçudos e é e eu deixei pesar de ser que me deixa deixa que eu vou sair vamos sair Olha o piloto, muita gente veio aqui, eles já estão convidados de rir. Bora!